Com uma estrela no céu, cada vez você sorrir Com uma estrela no céu, cada vez você chorar Com uma estrela brilhar como a lágrima caí Oh, então Que uma estrela Tarei que se jogar Sobre a ver Todos os céus Olhos se abrir Uh, uh, uh O mundo 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 E aí